Eu cheguei no batizado, tava a grossa brincadeira E hoje eu vou de acasada, fui trinta sem somenteira Me deram rodada para, deram viva por teixeira E eu disse comigo mesmo, rojo fora a cartuchera Coloquei a primeira marca, já me deram mil riscos A Odessa e a Clementina, me deram um abraço A Tereza e a Rubina, me deram dois abraços A Clementina, me ciúme, se agarrou por mim Toda me acariciando, estou checo a Rosinha Veio um tapa na rissada, outro na Mariazinha A Anoneta e a Canela, puxou o cabelo da vida Todos começaram a brigar, só por causa da Clementina Outra vez caimava a briga, eu falava com carinho A querida não briga, deixa outro meu mexido Chegou o rodomo da casa, tirado no corpo E eu entro no meio da briga, levo um tapa no focinho Oh, tô na casa, por eu, olha que a moça me fez Entrei na trilha de novo, caí por cima de trem E isto chegou a polícia E se agora é minha vez o delegado Me guardou o Valentim na xadrez